O meu nome é Márcio Henrique de Santos, sou da companhia Unidos pela Fé. A nossa companhia, ela surgiu, a ideia veio um pouco antes, mas ela se fortaleceu no ano de 2016. Foi quando a gente conseguiu montar a companhia certinho, que sempre foi um sonho do meu finado sogro, o Carlito. O Carlito, antes de formar a companhia dele, ele cantou em outras companhias. Meu pai veio, essa vontade dele de ter a companhia de reis, meu pai conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu realizar os sonhos dele. Na hora da oração, aquele, sabe, o sentir que eu posso falar do Espírito Santo, me tocou. Me tocou e eu virei para o meu pai e falei, pai, o senhor tanto queria formar uma companhia, né? Então vamos formar a companhia e sair em promessa. Gente, o nome da companhia? Porque o Márcio falou assim, gente, com tanta luta para formar a companhia e a gente conseguiu, por que não colocar Unidos pela Fé? Vamos sair de uma igreja, entendeu? Vamos sair de lá com a água benta, o sacerdote benzeno a gente, entendeu? E dia 1º de janeiro de 2017, foi um sonho que foi realizado. A gente saiu da igreja Cristo Rei, que te jurou. Os caras Santana e meu vô Santana aqui me colocaram, eu, para ser folião de reis. Me passaram todos os caminhos, todos os primeiros versos, né? Tudo. A gente morava na roça, no Silveira. Então, que lá batia a caixa, duas horas da manhã, chegou a companhia do Tião Barbudo, que era o finado do seu João Teodoro, né? Tinha o finado do Gonçalo, né? E eu seis anos de idade. A companhia entrou, eu fiquei lá atrás. Chegou na Riquinta e eu, pau. Vai ter um grito, os meninos olham para trás, o Pedrão, o Chai, todo mundo. E eu para o meu pai, ô Carlito, nós vai levar ele com nós. Meu finado avô, João Santana, né? Que é dos antigos, finado Padre Messia, né? Bem dos antigos, dos folião antigos. O Oscar Santana, eles eram doidos para que eu saísse de Alferes. O tio lá foi lá e pediu, pô, o Sr. Arzir, o Sr. Júlio, se eu podia sair de Alferes lá na Laje. E eu saí, que é os prudesses, né? Aí depois de lá, voltei para a Germinterra e eu senti que eu estava sendo preparado. O meu finado avô, o João Santana, o tio Oscar Santana e o meu pai, né? Embaixo, aí embaixo, aí do nada um dia eu peguei o violão e cantei em uma casa e nunca mais parei. A gente está levando um pedacinho do Evangelho. Porque os três reis santos, né? Eles são citados na Bíblia. Eles são citados. Então, ele é o Evangelho. Eu estou passando tudo para a minha menina, né? Que vai fazer 15 anos e ela é Alferes. Ela é Alferes, ela toca vaquinha, ela canta contra a tala. É, os três santos que a gente tem, assim, como base mesmo, assim, que a gente sabe que se ali tiver fé e perseverar, consegue, alcança. E hoje a gente mantém o que eles queriam, né? É a vontade de ter companhia, de manter a companhia de reis. E isso, até quando eu tiver voz e perna, eu estou junto com meus sagrados. Nasceu da virgem santa flor A flor mais bela de um jardim E hoje floresce dentro em nós Um milho de amor E os três reis acompanharam E hoje floresce dentro em nós